Muito bem, meus amores. Nesse vídeo eu vou responder a seguinte pergunta. O que vale mais a pena comprar? Uma Aram ou uma Breville? Na verdade, essa pergunta ainda se estende a uma Aram ou uma máquina de expresso. Então já dá o like no vídeo e se inscreva no canal porque isso diminui em até 23% a sua dúvida na hora de tomar a decisão. Isso é comprovado cientificamente. Bora pro vídeo. Antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer ao Rodrigo, que é o dono da Breville, e ao Pedro, no Instagram Faz um Café, que é dono da Aram. Rodrigo e Pedro, muito obrigado. Sem vocês esse vídeo não terem sido gravado. E galera, se vocês puderem ajudar nos comentários aí comentando um valeu Rodrigo, valeu Pedro, vai ser ótimo. E pessoal, constantemente eu produzo conteúdo de café no Instagram Não Sou Barista. Então se você quiser ficar por dentro desse conteúdo, é só seguir o meu Instagram. A primeira coisa que eu preciso falar nesse vídeo é que aqui no canal, no canal Não Sou Barista, tem um vídeo exclusivo da Aram e um vídeo exclusivo da Breville. E neles eu detalhei todos os pontos de cada máquina e que não serão repetidos nesse vídeo que é um comparativo. Então se você quiser uma informação mais aprofundada desses dois equipamentos, dá uma olhada na descrição do vídeo porque lá eu coloquei os dois links. Mas vamos lá, a resposta de qual seria a melhor máquina, barra mecanismo, barra sistema, vai variar muito de acordo com a pessoa que pensa em adquirir uma dessas duas opções. E por isso eu vou enumerar os pontos importantes pra gente conseguir chegar numa conclusão de pra quem cada máquina seria indicada. A primeira pergunta que precisa ser feita é a seguinte, você quer tomar apenas expresso ou você, além de expresso, quer tomar bebidas com leite? Porque se você quiser apenas expresso, a Aram vai te atender perfeitamente. Na verdade ela atende até melhor porque eu achei a extração de expresso da Aram melhor do que a da Breville. Em termos de qualidade de expresso, eu consegui extrair um expresso mais complexo na Aram. Porém se você é fã de elates, caputinos, flat white, sem sombra de dúvidas a Breville seria muito mais indicada. Pra todas essas situações a Breville vaporiza leite muito bem. E a Aram, ela só faz o expresso. Mas aí vai ter gente que vai dizer, ah Thadis, mas eu posso comprar uma Aram e uma prensa francesa pra deixar o leite na textura de latte art pra fazer essas bebidas. Cara, poder você pode muita coisa, poder você pode tudo. Mas no meu ver, improvisar uma prensa francesa pra vaporizar um leite não é tão preciso e nem tão prático. Então a partir dessa primeira pergunta, dependendo da sua resposta, você já consiga tomar uma decisão. Mas espera que ainda tenha outros pontos que ainda podem influenciar sua compra. Se pararmos pra pensar nos dois equipamentos, um é praticamente independente e outro é totalmente dependente. E o que eu quero dizer com isso? A Breville vem com tudo que você precisa pra fazer expresso e suas bebidas com leite. Ela vem com tamper, ela vem com pitcher, tem a versão que tem até moinho embutido. Inclusive, e por ela ser uma máquina, ela já aquece a água sozinha. Então você tem tudo que você precisa em apenas um equipamento. No caso da RAM, ela não é alta o suficiente. Ela depende de uma chaleira e de um moedor pra funcionar bem. Tá certo que se você parar pra pensar na Breville que não tem moedor embutido, você vai ter que comprar um moedor à parte. E acaba sendo um empate nisso aí. Mas tem essas questões. Mas quando se trata de aquecer a água, tem um ponto que é muito importante analisar. A praticidade. Quando se fala em praticidade, eu diria que a Breville ganha de lavada. Vamos começar pelo aquecimento. Pra fazer um bom expresso, o aparelho, o equipamento precisa estar aquecido pra ter a temperatura ideal pra extração. E com a Breville, basicamente o que você vai fazer é apertar um botão e esperar a máquina aquecer sozinha. Já na RAM, o processo é bem mais demorado e manual. Você vai precisar gastar uns bons minutos ali esquentando a água, colocando dentro dela. E dando pelo menos uns 3 fluxos, fazendo esse processo umas 3 vezes pra ficar numa temperatura legal. Inclusive, eu até ressaltei esse ponto com mais detalhes no review da RAM que apareceu no card agora. Então, em termos de praticidade, é um caso a se pensar. E um outro fator que poderia definir qual que seria a melhor opção pra você, seria a portabilidade. A RAM é bem mais compacta e pode ser levada pra tudo que alugar com muita facilidade. E ainda tem a vantagem de não precisar de uma energia elétrica pra funcionar. Você, num acampamento, se você quiser, em qualquer lugar você consegue esquentar a água e colocar a RAM pra funcionar. Já a Breville, ela precisa de um espaço consideravelmente maior e de energia elétrica. Então, se a portabilidade, se a facilidade de levar pra qualquer lugar seja uma prioridade pra você, a RAM é uma melhor opção. E pros ansiosos de plantão, a RAM tem uma baita desvantagem, que ela nem sempre está disponível à pronta entrega. Tirando a hipótese de você comprar uma RAM no mercado de usados, muito provavelmente você vai ter que entrar numa fila de espera pra conseguir a sua RAM nova. E a Breville já tem a vantagem de você poder comprar a qualquer momento. E por falar em compras, vamos falar dos preços agora. Aqui, na data de gravação desse vídeo, a RAM custa 2.489 reais e a Breville sem moinho custa uns 4.500 reais. E a versão com moinho por volta de 6.600. Eu sei que a Breville nova tá um absurdo de caro, os preços subiram muito. Mas com uma rápida procura no mercado livre, por exemplo, você encontra a versão sem moinho por uns 2.000 reais e a versão com moinho por 3 e pouco, 4.000. Então, é até comparável em relação a preço. E se a gente for parar pra pensar aqui com a RAM, a gente vai ter que se preocupar em ter ou comprar uma chaleira e um moedor pra funcionar aquele... pra formar um kit com a RAM. Então, talvez, realmente, a RAM fique até mais cara ou no mesmo preço da Breville. Realmente é uma coisa a se pensar. Bom, eu sei que isso gera muita dúvida, né? A RAM, uma máquina de expresso, a RAM, uma Breville... Eu mesmo já tive nessa situação, porque quando eu tava montando o meu primeiro setup de expresso, que era uma Guide Evolution com um Baratzen Core, eu fiquei com essa mesma dúvida. Eu pensei, poxa, eu posso comprar uma RAM e um moinho, mas eu acabei por preferir a máquina, porque eu queria muito fazer late-arte, vaporizar leite, então a RAM não me atenderia nesse sentido. Mas se for parar pra pensar, no caso do Pedro, do Faz um Café, ele comprou a RAM justamente porque a prioridade dele é totalmente o expresso, o expresso da RAM costuma ser melhor do que o das máquinas mais simples, e ele tem uma bancada pequena. Então, realmente, você vai ter que pensar bastante e ver qual é o seu cenário pra escolher entre uma e outra. Mas deixa eu te perguntar, qual seria a sua decisão? Deixa aí nos comentários. É isso, fechamos esse vídeo por aqui e um beijo pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho